Música Caros telespectadores da GMN-TV e caros ouvintes da Rádio Nacional, estamos a celebrar o terceiro domingo da Páscoa, o tempo pascal, e continuamos a aprofundar esta experiência de fé que nasce exatamente da Ressurreição de Jesus. O principal acontecimento da vida do cristão é exatamente a Ressurreição do Senhor, é a partir deste acontecimento que nós podemos construir a nossa vida cristã e aprofundar a nossa fé. O terceiro domingo da Páscoa é um domingo que nos apresenta o Evangelho da continuação dos discípulos de Imaús. Os apóstolos estão reunidos no cenáculo e o Senhor aparece-lhes. A reação dos apóstolos é uma reação estranha, porque por um lado sentem alegria, mas diz o Evangelho que sentiram medo, confusão, porque pensavam que era um fantasma. Jesus vai procurar ir ao encontro das suas dúvidas, das suas faltas de confiança, e vai-lhes dar provas, evidências, que os ajudam a perceber que é ele, não é um fantasma. Por isso, diz-lhes que toquem, vejam os lugares das feridas das mãos, onde estiveram os pregos, quando foi pregado na cruz, e como se não bastasse, diz-lhes que, pois, um fantasma não tem ossos, nem tem carne. E pedi-lhes também que, se tivessem alguma coisa para comer, que lhe dessem, porque ele comeria diante deles, para lhe mostrar exatamente que ele é aquele Jesus histórico que eles conheceram, mas que agora está vivo de uma maneira diferente. A sua ressurreição é uma aprendizagem que os apóstolos têm que entrar, exatamente para poderem conviver, não apenas com a memória daquilo que viveram com Jesus, mas reconhecê-lo na vida concreta da missão que agora começam. Esta experiência tão bonita de confundir Jesus com um fantasma, pode também ser para nós um estímulo, para a nossa vida cristã, de cairmos na conta que, por vezes, na nossa fé, temos ainda uma experiência muito parecida à dos apóstolos. Para nós, Jesus, por vezes, ainda é um fantasma. Temos uma ideia muito vaga daquilo que ele é. Somos cristãos, fomos batizados, mas o conhecimento que temos do Senhor é um conhecimento vago, é um conhecimento abstrato. Às vezes, sabemos muito pouco sobre ele. É como se fosse um fantasma. E, por isso, a única forma de podermos aprofundar e deixar esta imagem de um fantasma na nossa vida é exatamente fazer aquilo que o Senhor nos convida a fazer, é prescurtar, é procurar, aprofundar o conhecimento dele nas Escrituras, nos Evangelhos. Um cristão que não conhece o Senhor, facilmente o confunde com um fantasma. Facilmente não põe nele a sua confiança. Em Timor vivemos, por vezes, a difícil relação entre a nossa fé e a fé nas tradições que vieram dos nossos antepassados. Essas tradições têm uma riqueza grande, mas é importante que essas tradições encontrem em nós a solidez de uma fé esclarecida. E uma fé esclarecida é uma fé de quem conhece o Senhor. Só aquele que conhece o Senhor é capaz de poder dialogar com as suas tradições e é capaz também de dialogar com outras tradições. Um cristão que apenas tem Jesus, a figura de um fantasma, não pode facilmente entrar em diálogo com outros que apresentam a sua fé e muito menos pode ter uma fé esclarecida e uma vida cristã autêntica e adulta. Jesus, para além de nos convidar a aprofundar as Escrituras, a conhecer os Evangelhos, a conhecê-lo verdadeiramente, Jesus ressuscitado oferece aos apóstolos uma segunda característica que os ajuda e que confirma a sua fé e que lhes faz retirar esse medo inicial. A paz. Há uma paz que o Senhor dá aos apóstolos que é inconfundível. O mundo não a consegue dar. É uma alegria, é uma estabilidade interior diante da adversidade, diante das dificuldades. Essa paz é um dom e é um dom do ressuscitado. A paz que coincide também com a alegria. Por isso vemos nos atos dos apóstolos que o mesmo Pedro que o confundiu com o fantasma naquele dia agora fala diante das autoridades sem medo. Ele que era iletrado, que não tinha conhecimento das Escrituras, agora é capaz de anunciar ao Senhor com uma grande valentia. De onde lhe vem esta coragem? Esta coragem vem exatamente da experiência da paz, do ressuscitado no seu coração. Eu sei em quem pus a minha confiança. Eu conheço o Senhor. Aquilo que eu conheci durante a sua vida, aquele que comeu connosco, aquele que fez milagres, aquele que morreu e hoje está ressuscitado, em nome dele que eu falo e anuncio a toda a gente. Por isso Pedro e João, diante das autoridades, não têm medo. Sentem a alegria e a paz do ressuscitado e conhecem o Senhor. A sua vida será inteiramente dedicada a esta causa. A carta de São João, a primeira carta de São João, convida-nos a vivermos com esta certeza. Nós temos um defensor. Jesus habita o nosso coração. O seu Espírito confirma-nos. Ele convida-nos cada vez que nós vivemos a nossa vida a fazer memória da sua presença em nós. Os seus gestos, os seus mandamentos, o pôr em prática aquilo que ele nos ensinou, é a forma mais eloquente de nós podermos dizer que somos cristãos. Não há cristãos não praticantes. O cristão é sempre praticante. Pode ter, é uma fé esclarecida, ou uma fé ainda muito infantil. A fé infantil é a fé de alguém que confunde Jesus com um fantasma. e esse fantasma não é capaz de tirar medo. Vamos pedir ao Senhor, então, neste domingo da Páscoa, que realmente a experiência de Jesus ressuscitado transforme a nossa vida e nos dê amor ao conhecimento do Senhor e amor também em pôr em prática aquilo que ele nos ensinou. Amém. 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 Amém.